Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Paulo Motores. Espero que seja tudo ótimo por aí com vocês. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando e ensinando para vocês a como instalar um alternador de 120 amperes em um motor AP, sendo que o alternador não é propriamente dito, né, fabricado para o motor AP. Nesse vídeo eu vou estar ensinando para vocês como fazer a instalação do alternador, que o alternador está ali na bancada, eu vou mostrar para vocês. O alternador de 120 amperes será instalado nesse motor aqui, que é o motor do Chevette, tá? Eu vou explicar qual o real motivo de eu resolver estar colocando esse alternador de 120 amperes aí no motor, tá? Vou esclarecer dicas, dúvidas, tá bom? E mostrar todo o processo de adaptação para que vocês possam estar reproduzindo isso aí caso alguém de vocês sinta necessidade de estar colocando um alternador maior, não só em motor AP. Isso aqui também vai servir de base para outros tipos aí de motores, tá bom? Pois se trata ali de uma adaptação. Galera, então antes de eu começar a mostrar para vocês ali a revisão e a montagem do alternador de 120 amperes, que é um alternador que está desmontado, eu abri ali para verificar se estava o rolamento bom, esse tipo de coisa. O rolamento não estava muito bacana, eu fiz a substituição, na verdade eu não fiz a substituição ainda, vai ser feito, vou fazer um vídeo mostrando para vocês. Se vocês querem ver o vídeo da montagem ali completa do alternador, onde eu falo algumas coisas, um tim-lapse ali, né? Mostrando toda a montagem, dá uma clicada que vai aparecer aqui para vocês, tá? Eu vou comentar um pouquinho sobre o real motivo aonde me fez, né? Ter que trocar esse alternador original aí do motor AP, que se eu não estiver enganando, esse alternador é de 45 amperes por um alternador maior. Inicialmente eu pretendia estar colocando um alternador de 90 amperes, é do próprio motor AP, só que não encontra fácil e quando encontra, galera, é muito caro. O alternador de 90 amperes mais barato que eu achei novo foi de R$ 1.100,00, de uma marca satisfatória, entendeu? Então acaba que é um custo muito alto. O que aconteceu? Um parceiro meu aqui da minha cidade mesmo, ele tinha um alternador ali de 120 amperes, tá? É um alternador, eu não sei dizer para vocês específico de qual carro, mas eu sei que ele vem em linha de montagem da Citroën e da Renault. Eu optei por estar comprando esse alternador, porque é um alternador de procedência e também é um alternador da Valeol. Uma excelente marca, com certeza vocês vão saber que é muito utilizado em Volkswagen, né? Então, peguei o alternador razoavelmente num preço bem bacana, eu paguei R$ 350,00 nele. Eu tive que trocar os rolamentos, o restante da coisa está em bom uso, vocês vão ver ali na bancada. Quando a gente for lá, eu vou mostrar para vocês todas as peças do alternador e vou explicar para vocês qual o motivo que eu tive que colocar esse alternador no meu carro, tá? Se você se identificar com o mesmo problema, você pode estar fazendo a mesma coisa que eu vou fazer aqui no Chevette, beleza? O que que acontece? Meu Chevette é um Chevette original, teoricamente original, né? Trabalho com motor AP preparado, como vocês já viram aí em alguns vídeos passados aí no canal que eu já mostrei para vocês. E é um carro onde ele é equipado ali com bastantes eletrônicos, né? A gente utiliza ali uma injeção programável, ar-condicionado, ventoinha, né? São duas ventoinhas, uma para o ar-condicionado, uma para o motor, e são coisas assim que consomem uma certa amperagem, né? Então, o ar-condicionado, ele tem a ventoinha interna dele que acaba consumindo bastante. Resumindo, muitos consumidores para um alternador pequeno, tá? Mesmo trocando, colocando uma bateria de maior amperagem, o alternador não ia conseguir suprir. O que que acontecia, galera? Eu não podia andar no carro, por exemplo, eu não sei no estado de vocês, mas aqui em Goiás, eu moro aqui, eu sou do estado de Goiás, aqui a gente não pode andar com o farol do carro ligado. Mesmo que esteja de dia, a gente tem que andar sempre com o farol ligado. Se eu andasse com o farol ligado, galera, e com o ar-condicionado ligado, podia esquecer. Quando você parasse o carro, ele não ia pegar mais. E o problema, eu fui pesquisar, conversei com alguns amigos aí também, eu tenho conhecimento na área de elétrica também, fui ver, eu pensava que o meu alternador é um alternador de 90 amperes, porém não era um alternador de 45 amperes. Dali era o problema. Então, como solucionar esse problema? Como a gente tem muito consumidor trocando, substituindo o alternador? Eu iria colocar um de 90 amperes, eu disse para vocês o real motivo que eu não coloquei, tive a oportunidade de conseguir um alternador desse. Eu vou estar ensinando para vocês como fazer a instalação desse alternador ali no carro, vou fazer tudo certinho, passo a passo, mostrando para vocês. E depois a gente vai ver o resultado final, tá, galera? Então, esse foi o real motivo, o que que acontecia? O alternador não conseguia suprir a quantidade de energia que o carro puxava. Vamos supor que o alternador fornecia 45 amperes e, teoricamente, o carro estava consumindo 50, 60 amperes, entendeu? Então, nunca ia conseguir suprir e manter carregando de forma satisfatória. Vamos lá para a bancada, vou mostrar para vocês o alternador, todas as peças, a gente comenta mais um pouquinho e a gente parte aí para a parte da instalação e adaptação. A gente vai estar mostrando para vocês, retirando o alternador original, fazendo algum suporte, que eu não sei como que eu vou fazer, mas a gente vai trazendo aí ao longo do vídeo para vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like, faça o seu comentário e compartilhe esse vídeo para os seus amigos, para estar fazendo a nossa comunidade crescer e que eu possa estar trazendo mais dicas e novidades aí para todos vocês, para a gente ir aprendendo junto. Então, vamos para a bancada, vamos conhecer mais um pouquinho ali sobre o alternador de 120 amperes. Certo, galera, esse aqui então é o alternador de 120 amperes que eu tinha falado para vocês. Ele foi totalmente limpo, desmontei ele por completo para fazer revisão, medi resistência aqui do rotor, da bobina de campo, fazer uma revisão completa. Aproveitei que estava tudo desmontado, os alternadores, bobinas, essas coisas, eles vêm com um envelopamento aqui de verniz original de fábrica. Eu já aproveitei que estava desmontado e reapliquei esse verniz, né? Para que não possa correr alguma fuga de corrente, futuramente possa estar trazendo problemas para a gente, tá? Isso aqui foi só um capricho mesmo, não havia necessidade de fazer isso. Então, aqui a gente tem um rotor, tá? É bem grande, eu vou comparar depois, na hora que eu tirar o alternador ali do carro, e esse aqui estiver montado, eu vou pôr os dois juntos, vocês vão ver que a diferença é bem considerável, tá? Então, aqui a gente tem as partes internas, né? Do alternador, os rolamentos antigos, galera, que estavam com certo desgaste, ele ia estar grunindo, né? Ia estar fazendo barulho. Regulador de voltagem com escovas, está razoavelmente bacana, dá para rodar muito ainda. E aqui estão os dois novos rolamentos, né? Que vai ser instalado aí no alternador. As duas carcaças do alternador, a polia, galera, que vem nesse alternador original, é uma polia estriada. Eu não estou com ela na mão agora, mas mostro para vocês logo a seguir. Eu tive que comprar essa polia, essa polia aqui é uma polia do Celta, que ela é polia única, porque ali não dá para mim trabalhar com polia 6PK, 4PK. Então, eu tive que colocar, e por obra do acaso e da sorte, galera, serviu aqui perfeitamente, tá? Então, olha só. Não quer entrar que eu só estou com a mão, mas depois mostro para vocês. Eu terei apenas de fazer um pequeno espaçador no torno para fazer da distância da correia, mas isso depois que o alternador estiver instalado ali no local. Eu vou fazer a montagem do alternador aqui, bem rápido. Se você quer ver essa montagem do alternador em Team Lapse, dá uma clicada aqui que vai aparecer para vocês um vídeo somente da montagem do alternador em Team Lapse. E vou dar uma palhinha para vocês, galera, do que está vindo aí e o que vai ter nos próximos vídeos. Dá uma olhada aqui, ó. Duas bombas de combustível, dois filtros, uma válvula piadeira, uma embranhagem aí bem ignorante, tá? Deixem aí nos comentários para onde vocês acham que isso aqui vai. Trarei novidades para vocês aí em breve. Então, vamos lá. Vamos montar aqui. Já volto para vocês com o alternador montado. E a gente vai lá para o carro para começar a fazer a adaptação. Galera, então, esse aqui é o alternador, né? O de 45A original do AP. Eu vou estar retirando ele aqui, a gente vai comparar ali na bancada e já vou trazer o de 120A para a gente ver o que será necessário aqui para fazer a adaptação, tá? Vou retirar aqui e já volto com o vídeo para vocês. Certo, pessoal. Então, aqui temos o alternador original do AP, tá? E esse aqui que a gente vai estar fazendo a adaptação, tá bom? Foi feita ali a montagem. Diferença de tamanho. Esse aqui é um pouco mais robusto, né? Mais gordinho, assim, podemos dizer. E em questão dos encaixes, galera, que esse aqui ele tem meio que um eixo, né? Ali. E esse aqui ele não tem um eixo. O que eu estou pensando? Vou mostrar ali no carro para vocês da forma mais simples para a gente poder fazer a adaptação, tá? Então, aqui, o que acontece? Eu vou fazer um eixo no torno, tá? Mostro para vocês agora, da medida exata para ficar aqui dentro. Vou fazer um espaçadorzinho, fazer outro eixo que vai servir perfeitamente aqui, ó. Tá? Ele servir perfeitamente. No caso aqui, ó, vai ter um eixo que vai entrar aqui dentro para poder dar o espaço ali. Eu vou ali para o torno, vou fazer o eixo e vou mostrando para vocês as etapas aí da adaptação, tá? Mas não vai ser coisa muito difícil, não. Galera, então aqui, primeiramente, eu vou fazer o primeiro eixo, tá? Peguei um eixo ali trefilado de aço 1.045. Primeiro passo é fazer um... cortar aqui, fazer um furo exatamente desse tamanho, tá? E com um furo ali de 10 milímetros. Então, a gente vai utilizar aqui o paquímetro, né? Vamos medir aqui. Eu estou só com a mão, vocês não reparem. Então, a gente vai medir aqui e vamos ver quanto que vai dar, não é? Então, vamos lá. A gente tem 55.7 milímetros. Então, a gente tem que fazer um tubinho aqui desse aço maciço de 57.5, tá, galera? Vou pôr ali no torno, vou furar e já volto aí para vocês. E depois que a gente fizer isso, a gente vai pegar esse tuchinho, vai colocar lá no carro, vai fazer outro tuchinho para pôr aqui e vai unir os dois. E está praticamente feita a adaptação, tá? Já volto aí com o vídeo. Galera, então está aqui o primeiro tuchinho, né? Do alternador original está aqui. Da mesma espessura, nós vamos colocar ele agora. E agora a gente vai fazer o daqui, que vai ser soldado nesse, tá? Vocês vão entender logo, logo na hora que a gente terminar. Vou fazer o outro tuchinho e já volto com o vídeo aí para vocês. Galera, então ficou da seguinte forma, tá? Fiz a buchinha para alojar aqui, ela serviu aqui perfeitamente. Coloquei um parafuso aqui, tá, galera? E o parafuso ele enrosca aqui do outro lado, tá? Vou lá no carro para mostrar para vocês como é que ficou lá, que vocês vão entender agora como que vai ficar. Galera, aqui no motor AP da mesma forma, ó. Foi colocado aqui a bucha, tá? Já está parafusado aqui, a gente vai encostar o alternador agora, fazer o alinhamento e a gente vai soldar aquela outra bucha com essa daqui. Entendeu? Eu vou ajeitar tudo, vou soldar e volto e mostro para vocês como é que ficou. Galera, então esse aqui ficou sem do suporte, tá? Eu acabei de fazer uma soldagem nele, fiz com a amperagem bem alta aí na MIG. Não reparem que ainda falta dar acabamento, tá? Então esse aqui ficou sem do suporte, tá bom? Eu vou efetuar, vou dar o acabamento nele e a gente volta aí para mostrar para vocês. Então ele vai entrar aqui, né? Olha aí. E aqui vai entrar o alternador, beleza? Eu vou fazer a limpeza aqui, né? Desbastar aqui algum local e volto e mostro a peça finalizada para vocês. Galera, então esse aqui é o resultado final da peça que foi feito para fazer a adaptação. Sendo que essa parte maior de baixo vai lá no suporte original do motor e essa parte menor vai no alternador. Já está alinhado, vou fazer a montagem lá e mostro para vocês, tá? Galera, foi finalizada aí a montagem, tá? A instalação, a adaptação. Dessa forma eu consegui utilizar o mesmo bracinho original aí do carro, tá bom? Ficou bem bacana, olha só. Deu alinhamento perfeito aí com as correias, tá? Tem que se atentar bastante a isso. Eu espero que esse vídeo possa ter ajudado vocês aí em algum projeto, alguma coisa aí, tá? Um grande abraço para todos, até o próximo vídeo e valeu!